Olá, meu nome é Lucas Bonetti, sou professor de violão, guitarra e teoria e hoje eu queria falar sobre a formação dos acordes menores com sétima menor uma aula de teoria musical Então, pra começar, a gente tem que, novamente, fazer uma pequena revisão sobre intervalos e como encontrar os intervalos musicais Uma coisa que pode ajudar é essa tabela que tá aqui na tela Fazendo um exemplo, né? Se você quiser achar qual é o intervalo entre as notas dó e mi bemol O que você vai ter que fazer? Você pega o círculo cromático de dó a dó, completando uma oitava que é separado em 12 semitons, ou meio tom E vamos ver aqui, circulando dó e mi bemol A gente vai fazer a conta e vai encontrar, no sentido horário, né? Vai encontrar que estão separados, essas duas notas estão separadas por três semitons Se a gente volta na tabela, a gente vai perceber que três semitons é uma terça menor Então, entre dó e mi bemol, tem uma terça menor Você pode fazer, tanto por um caminho, a partir de duas notas e encontrar o intervalo Ou a partir de um intervalo específico E encontrar, e a partir de uma nota principal, né? Que seria a nota de referência Você consegue encontrar qual seria a próxima nota Isso é uma coisa importante de estar clara Não precisa estar decorado Mas é importante que você consiga encontrar os intervalos Mesmo que seja com o auxílio da tabela, por exemplo Então, pra fazer uma pequena revisão também A tríade é um acorde de três sons E se constrói tríades empilhando terças Os acordes com sétima, também chamados de tétrades por muitas pessoas São acordes de quatro sons que também são construídos empilhando intervalos de terça Às vezes, você tem acordes com mais do que três sons Mas, normalmente, se você está construindo uma tríade que tem seis notas Por exemplo, no violão que tem seis cordas A gente vai ter algumas dobras, né? Então, muitas vezes, ou a fundamental, ou a terça, ou a tônica Vão estar sendo dobradas Então, pra continuar essa revisão A tríade menor, ela é formada sempre por um mesmo Como se fosse uma receita de bolo É sempre por uma mesma estrutura Que vai ser de fundamental Terça menor E quinta justa Então, comparando em dó Simplesmente pra facilitar Por ser uma referência mais universal A terça menor a partir de dó É aquela que a gente já encontrou no começo Agora, um minuto atrás Que é o mi bemol Então, o dó mi bemol Forma um intervalo de terça menor E a quinta justa Vai ser o intervalo de sol Dó sol é uma quinta justa Lembrando na tabela Que o intervalo de terça menor São três semitons E a quinta justa são sete semitons Então, se você pegar no teclado E contar de dó a sol Você vai encontrar sete semitons, né? Dó a sol A quinta justa Pensando no acorde menor com sétima menor A gente vai ter exatamente a mesma tríade menor A crescida de uma sétima menor Então, vai ser fundamental Terça menor Quinta justa E sétima menor Então, exemplificando em dó também Dó mi bemol A gente já viu Que é a terça menor Sol Que é a quinta justa de dó E agora A sétima menor de dó Vai ser a nota si bemol Lembrando que a sétima menor São dez semitons de distância Da nossa referência fundamental Então, se a gente contar Pela tabela Ou por aquele círculo Que a gente viu Dez semitons de dó Vai chegar em si bemol E só pra gente ouvir os sons disso A gente tem dó Dó mi bemol Que seria a terça menor Dó mi bemol sol E acrescentando o si bemol Agora, só começando De uma outra referência Começando de uma outra fundamental Construindo o mesmo tipo de acorde Dessa vez a gente vai começar A partir da fundamental fá Então, construindo uma terça menor A partir de fá A gente vai encontrar a nota lá bemol Três semitons de distância Então, fá Lá bemol Daí, continuando pra quinta justa Vai ser a nota dó Que tá a sete semitons de distância Da fundamental E aí, caminhando pra sétima menor A gente vai encontrar a nota mi bemol Que tá a dez semitons de distância Da fundamental fá Ok Agora, se a gente pensar Ainda mais um exemplo Pra gente praticar um pouco mais isso Vamos estabelecer uma outra fundamental Que vai ser a fundamental si bemol Ok Então, terça menor de si bemol A gente tem que fazer essa conta De três semitons Então, ó Do si bemol pro si Um semitom Do si pro dó Dois E do dó pro ré bemol Três Então, a gente encontrou que Si bemol Ré bemol É a terça menor Pra encontrar a quinta justa São sete semitons Então, se do ré bemol são três O ré Quatro Mi bemol Cinco Mi natural Seis Fá Sete Então, si bemol Fá É uma quinta justa Somando as três Daria a tríade de si bemol menor Agora, a gente vai colocar a sétima nisso daí Que tá a dez semitons Se o fá tava a sete semitons de distância O Sol bemol Seria oito O sol Nove E lá bemol Dez Essa é a sétima menor de si bemol Então, tocando o acorde completo Então, vocês perceberam Que a gente foi caminhando pelo ciclo das quintas A gente começou com o dó menor Depois, fá menor Com sétima menor Depois, si bemol menor Com sétima menor Se a gente fosse continuar Seguindo essa mesma proporção A gente iria pra um mi bemol menor Com sétima menor Que teria as notas Mi bemol Sol bemol Si bemol E ré bemol Continuando pelo ciclo das quintas Mais uma quinta acima Seria o lá bemol menor Com sétima menor Que teria essas notas Lá bemol Aí, dó bemol Mi bemol E sol bemol E assim por diante Até fechar todo o ciclo de modulações Do ciclo das quintas Então, qualquer dúvida Me escrevam Ou comentem aqui no vídeo E até a próxima E até a próxima